Perguntou aqui também o Vinicius Bini perguntou quem vocês gostariam muito de entrevistar. Vini da Bini! Esse é monstro, hein? São os grandes gênios aí da... Falou dele no começo do episódio, né? Sim, sou muito fã. Inclusive também tem muito a ver com o motivo de Van Gogh. Pessoas podem descobrir isso aí se assistir com atenção. Ele falou... Pergunta qual comediante que a gente gostaria de entrevistar. Quem vocês gostaria muito de entrevistar? Qualquer pessoa do mundo. Então, a gente sempre tem o objetivo do José Maurinho. É o objetivo final, o José Maurinho. Que a gente ama o José Maurinho. A gente vai fazer a reverência, ele vai humilhar a gente, mas não importa. Não vai não. Porque ele é... A gente é grande... Ele é nosso grande ídolo. Mas tem vários caras que eu gostaria de entrevistar, sabia? Inclusive, tipo, mano... A Yasminha Assini falou aqui uma vez no nosso podcast que ela não gostaria de entrevistar criminoso. Eu amaria entrevistar a Suzane Conchitófim. Tipo assim, de verdade, assim... Ah, eu não sou conivente com o que ela fez. Óbvio que não. Mas é uma coisa totalmente fora da minha bolha. E seria interessante ouvir as respostas, sabe? Então, Suzane, se estiver assistindo, a gente quer entrevistar você. Manda um DM. A gente é sempre a favor de psicopatas. Suzane, verificada. Não, é... Entrevistar um psicopata diagnosticado deve ser um negócio diferente. O... Como é que chama? O Fabio... Puta, não lembro o nome dele agora. Não estou sendo escroto de verdade. É porque, tipo, ele tem um... O trabalho dele lá no canal, chama Planeta Novo. E no começo, muita gente achou que era o podcast dele porque chamava Planeta também. Mas a gente nem tinha consciência e, enfim... Mas faz um trabalho legal também. Ele está com um podcast também. E eu não sei o nome do podcast, tá ligado? Porque não dava para ver. Estava muito longe a câmera. Então, não estou sendo escroto. Porque tem gente que finge que esquece os bagulhos para dar alfinetado. Não estou fazendo isso. E ele entrevistou o Pedrinho Matador, cara. E apareceu uns cortes para mim. E, mano, muito fascinante o papo. Tá ligado? Muito fascinante. Ele conseguiu, né? Porque está uma galera tentando aí. E o cara é super aberto, assim. Sabe? E, mano, é aquilo que a gente sempre fala. Quem tem que julgar e quem tem que... Se vai ser punido ou não é a justiça, tá ligado? A gente é mediador, né? E não dá para negar que é fascinante. A partir dessa conversa, a gente pode prevenir um assassinato. Por exemplo, sacou? É, mas tem vários outros que eu gostaria de falar. Por exemplo, o Miguel Falabella é um que eu acho que, putz, seria uma baita entrevista. Ricardo Araújo Pereira, que é um comediante português que ninguém conhece, que eu amo esse cara. Eu acho esse cara incrível. Ninguém conhece o Brasil, né? É, ninguém conhece aqui no Brasil. Não, em Portugal ele é conhecidíssimo. É o Porchat de lá, né? Isso. Mas é, é, é gigante. Mas é bem diferente o estilo de humor. É, não é. Não tem nada a ver o humor. Muitas pessoas, assim, tanto atletas eu gosto, alguns músicos, assim. Mas, assim, a gente coloca como meta o Mourinho, porque eu acho que o Mourinho é gigante, e é gigante lá fora. Então, é mais legal pensar, né? Sonhar assim. Eu acho que o Mourinho tem muito a ver com humor, tem muito a ver com confiança, tem muito a ver com, sei lá, uma coisa de pensamento de vitória, que eu acho que conduz muito o nosso background aqui. Acho que a gente não externaliza tanto isso, assim. Eu não penso, sabia? Muito, tipo, ah, queria entrevistar. Sei lá, tem alguns escritores, um deles a gente vai entrevistar, já está marcada a data também, que, putz, é um cara que eu acho fascinante, gosto muito, leio tudo que ele solta. Acho que o Mourinho é o principal. E uma outra pessoa que não era, mas a partir de uma conversa nossa, e depois lendo os livros dela, se tornou, assim, a Fernanda Torres. Eu quero muito falar com a Fernanda Torres. Fernanda Torres é incrível. O fim foi uma das melhores coisas que eu li, assim, nos últimos anos. O livro dela e... Eu que indiquei a Fernanda Torres. Humberto Russo. Fernanda Torres, eu queria muito falar com a Fernanda Torres. Não, é. Eu queria pontuar aqui que tem muita gente elogiando, então, agradecendo aqui pelos meninos. Eu queria pontuar um elogio que eu adorei. Maurício, filho, eu odeio Van Gogh. Você odeia o pintor? Porque... Não, a banda. O motivo de Van Gogh. Porque eu fico cantarolando as músicas durante o trabalho. Ah, então você não odeia, cara. Isso é amor, cara. Ela odeia amar demais. Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti